Oi gente, como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um ótimo canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo o som do nosso querido Ani Happy Desabafo Kawaki. Bom, vamos lá. Eu sou um cara que eu não curto muito a obra de Boruto. Eu assisti, na verdade eu tô assistindo, eu tô achando episódio 100, algo do tipo. Só que não sei, eu sinto que a obra do Boruto veio só pra enfraquecer o Naruto e o Sasuke. Tudo que foi conquistado de Naruto a Naruto Shippuden, parece que agora, nossa, o Naruto virou só um saco de pancada e o Sasuke toda hora tá sem chakra. Eu não acho, sei lá, eu acho um pouco zoado nesse aspecto, o caminho que a obra tá tomando. Mas enfim, se tem um personagem que realmente me deixa interessado na obra é o Kawaki. É um cara que ele tem toda a infância traumática que ele teve, mas ele verdadeiramente gosta do Naruto e protege o Naruto. O que desperta a minha curiosidade é saber o que acontece pra que, no início, no primeiro episódio de Boruto, mostre ele lutando contra o Boruto. Ele fala, a era dos ninjas acabou. Então eu quero saber o que aconteceu pra ele mudar tanto assim. Porque ele fala assim, vou te mandar pro mesmo lugar que eu mandei o Nanadaime, o Naruto. Não acredito que ele tenha matado o Naruto, ele pode ter mandado pra outra dimensão, algo do tipo. Mas bora conferir então o que o nosso querido AniRap preparou pra gente do Kawaki. Então deixa o like, se inscreve e go! Preparam, senhores? Então bora conferir. Desabafo Kawaki. Maldita infância. AniRap com produção do Hunter. Então, go! Ah, eu já vi o canal dessa... Bebelo, ó já. É um trader profissional que te ensina a ganhar dinheiro de casa com qualquer capital. Além disso, ela também tem um clube privado no Telegram com acesso gratuito, onde você terá uma abordagem pessoal e ao vivo diariamente. Tá esperando o que, véi? Ganhar dinheiro sem sair de casa, parceiro. Primeiro link da descrição aí, tá junto. Tique. Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Eu escuto, doidão. Link na descrição. Ai, véi, esse peixinho dourado. Famoso peixinho dourado. Que pai, filha da puta, véi. Nossa. Engraçado, velho. Que ódio, velho. O que eu fiz pra merecer ser tão odiado. Meu peito é ouro, tudo o que eu faço é pouco. Só um peixe dourado é tudo o que eu queria. Sou só um desgosto, que era melhor tá morto. Era somente isso, uma criança ouvi. Lixo de cima da puta. O que eu queria, pai, foi sem querer. Amanhã arranjo outra garrafa pra você. O que foi que eu fiz de errado? O que veio a fazer? Meu pai acabou de me vender. Minha organização me comprou. E no fim foi tratado como um objeto. Fizeram experimentos, já nem sei quem sou. Eu só tô vivo ainda, é porque em mim deu certo. Eu tenho nojo de quem era e nojo de quem me tornei. Eu tenho nojo do poder que agora tá no meu corpo. Eu tenho nojo dos adultos, de tudo que o mundo fez. Eu não confio em ninguém, porque senão eu vou acabar morto. E já não vai. O mundo já não pode melhorar. Sou incapaz de outras pessoas confiar. Eu quero mais. E não é como se você se interesse. Eu não vou confiar em você, porque você voa aí. Eu não vou confiar em você. Você independente dos seus pênios. Eu vou confiar em alguém. Que eu acabei desse jeito. Roda, eu sofri muito, né, mano? Ele é foda, velho. Desculpe, né? Agora, eu não vou confiar em você. Não, eu não vou confiar em você. Eu vim morar com você. Não é como se eu tivesse escolha. Eu sou tão seduzado, bem descartado. Se for lá, quero uma meia da fora. Só que eu quebrei um vaso e eu me desculpei. É que eu escolho a janta, você acha que eu sei. Não, eu não sei. Quase nunca adiantei. Sempre foi sorte se eu comecei uma única vez. Ter compaixão e educação eu não tenho nada de só. E tipo de treinamento não lhe traz em matas. A minha infância inteira foi bem diferente. Já que eu nunca soube como eu. Me disse em criança. Tá puta, né, velho? Melhor ru play. من joão deations Acabaram com aquilo que era a esperança. Família, amor e afeto. Eu tenho raiva, tristeza e futuro incerto. o que você tem amigos? Sem quem pode confiar tudo que eu tenho é a mim mesmo isso nunca vai mudar ouro, tua sociedade é má ninguém se importa nem um pouco se você não tem ninguém é a mesma coisa que está morto eles disseram que eu sou o... que eu nunca iria ter paz e no fim eles estão certos pra mim é tarde demais foda e já não vai e meu mundo já não pode melhorar sou incapaz de em outras pessoas confiar quero mais e não é como se você entender não vou confiar em você porque você é igual a ele Não vou confiar em você Independente dos seus fãs Porque vai confiando em alguém Que eu acabei desse jeito A cara disse que ia realizar meu desejo Que quando tudo acabasse eu não estaria mais sozinho Então devolve minha infância Devolve a porra da minha infância Não pode fazer isso, então saia do meu caminho Tô certo Tô certo Isso que dá Nossa, que pai filha da puta Nossa, eu sei que é uma música mais sentimental Que é pra gente ficar mais triste Mas eu fico, nossa, eu fico puto com esse pai desgraçado Kawaki Eu acho que o fato das pessoas se identificarem bastante com Kawaki É porque Naruto por ser um mundo ninja As coisas são bem diferentes da nossa realidade Mas no caso do Kawaki não Ele é só uma criança que ele tem um pai alcoólatra Isso é a realidade de muitas pessoas Muito provavelmente pode ser a realidade de alguém que tá me assistindo Então as pessoas se identificam muito com o personagem do Kawaki Por causa disso, sabe? E o fato dele não confiar mais em ninguém Porque ele confiava no pai dele e o pai dele tratava ele daquela forma Ele confiou no Jigen e o Jigen tratou ele como se fosse um experimento Por isso ele tem toda aquela raiva, todo aquele ressentimento dentro dele E o Naruto vai desconstruindo isso aos poucos Porque pro Kawaki, foi o que ele falou, foi o que o Anyrap falou na música Ele não sabe o que é jantar, ele não sabe o que é jantar Ele não sabe o que é isso Ele não sabe o que é ser educado, ele não sabe nada Ele só sabe sair na porrada e mandar todo mundo tomar no cu É isso E aí o Naruto vai ensinando pra ele o que é ser gentil O que é confiar nas pessoas E aquilo ali que o Anyrap cantou na música é um tapa na cara do Boruto E é totalmente verdade Ele fala, mano, você tem família, você tem amor, você tem amigos O que você tá reclamando? Eu não tenho nada E é isso uma das coisas que me deixa puto com o personagem do Boruto, sabe? Ai, no início é difícil demais assistir o Boruto, velho Pelo fato da forma como ele trata o Naruto Tipo, ai meu pai, você não fica em casa, pai Ai, mano, que raiva que eu tenho disso, velho O Naruto cresceu sem pai e sem mãe, velho Ele não sabe o que é ser pai, ser um animal de teta do caralho Ele não sabe, não sabe E ele fica entre a vila e a família E ele tenta da forma que ele pode Só que, antes de mais nada, seu pai tá vivo, seu idiota do Boruto Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma irmã, você tem uma casa O Naruto não tinha nada Isso é uma das coisas que me deixa puto Mas enfim, gostei bastante da música do nosso querido Anyrap Conforme eu falei O pessoal se identifica bastante com o Kawaki E é um personagem que pra mim Me faz querer assistir Boruto Na parte onde eu tô, eu não cheguei ainda Na parte onde o Kawaki aparece Então eu quero assistir pra chegar até essa parte Porque é um personagem que pra mim é muito interessante A profundidade que colocaram nele também é bastante interessante E você consegue se aproximar mais do personagem pelo fato da infância dele ser parecido com a infância de muitas pessoas E às vezes pode até estar me assistindo agora Então é um personagem palpável Então ficou sensacional a música do nosso querido Anyrap Bem sentimental Mas eu fiquei bem puto porque, nossa, é só filha da puta na vida dele Quando aparece o Naruto, demora pra ele chegar a confiar no Naruto Então, sensacional a música Gostei bastante, beleza? Então é isso, senhores Lembrando que o primeiro link da descrição É o link do nosso querido Anyrap Se você puder deixar um like no vídeo dele E um like do meu É a melhor dos mundos, beleza? Então é isso Muito obrigado, valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo